Olá pessoal, eu sou a Aline Santana e começo com mais um Dica Musical, dessa vez falando de passagem de bode. Voz de peito, voz de peito, voz de máscara, voz de máscara, voz de cabeça, voz de cabeça. Gente, são três regiões completamente diferentes e para passar por elas, vou te dar uma dica, ok? Intervalos de oitavos, dando continuidade a esse assunto, que é o intervalo que dá para fazer isso, esse treino, você passa pela voz de peito, pela voz de máscara e pela voz de cabeça. De que forma? Lembra do... Além do arco-íris. Então, pega só o Além, para a gente ganhar tempo, né? Pega o Além, pega o seu grave, tá? Eu sou o Contralto, eu vou pegar o meu grave, você pega o seu aí. Depois que o vídeo até terminar, você faz isso. Passa de uma forma, ralentando, mas crescendo, tá? Crescente. De novo, sente a passada. Olha só. Agora, depois, você pega o Leí e faz aqui uma oitava acima, tá? Olha só. Gente, é muito bom usar esse intervalo de oitavas. Agora, cara, eu não consigo achar a minha voz de peito. Lembra do som da vaca, do mugido da vaca? Olha só que coisa, gente. O mugido da vaca. Faz o mugido aí num grave, que você vai sentir o seu peito, ó, vibrando. Mu, mu, mu. Acha essa região e entrega. Ah, mu, além. Transforma a vaca no gatinho. Miau, miau, miau. Miau, miau. Depois, o que você faz? Gente, é loucura, tá? É viagem pra poder passar pra vocês algum conceito pra poder achar, tá? Depois, você pega, tenta transformar o gatinho na coruja. Ó, u, 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 u. Esse é o som de cabeça. Tenta transformar o gatinho numa coruja fazendo além. Você consegue? Vamos lá. Ah, 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 e, é, 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 é. Não suou. Vamos fazer mais agudo? Olha que legal Tenta fazer isso, gente É loucura Mas tudo isso pra poder tirar o som com qualidade Beleza? Uma forma de aplicar isso na música Bem, eu canto uma música que faz parte até do meu CD Ela fala da história da crucificação E num determinado momento eu canto Eu posso aplicar isso perfeitamente Levarão pra crucificação Dá pra fazer, né? Assim, fica a dica pra treinar bastante a passagem de voz Passagens, né? Peito, máscara e cabeça Pra terminar o vídeo, tem muita gente me perguntando Você trabalha com produção vocal? Como assim? Fazendo backings, gravando os backings, produzindo os backings Ou produzindo voz A voz solo do cantor A resposta é sim Você que tem interesse Entre em contato comigo Via mensagem, social face Enfim Deixe o seu recado Ah, mas eu moro longe Eu não tenho como Hoje em dia, distância Não é mais problema Você deixa o seu recado Fala comigo Que a gente resolve isso Ok? Até o próximo Dica Musical Tchau, tchau